Eu sou inadequada, socialmente muito inadequada. Só que agora eu aceito isso em mim. Inclusive parei de ir ao analista. Porque não tem mais jeito, pô. Eu sou o que sou. Eu sou a Marília Gabriela da televisão desde 1969. Estreia hoje aqui em São Paulo. Me lembro que as maiores preocupações que eu tinha no jornal, por exemplo, e eu não contestava porque eu só achava estranho, mas nunca me passou pela cabeça que eu estivesse sendo vítima de preconceito. Devia ser. Mas a linguagem era muito parelha minha com os homens com quem eu trabalhava. Eu fui a primeira repórter do Jornal Nacional em São Paulo. E aí eu me lembro que me chamou um dia o diretor de jornalismo para pedir para eu entrevistar os políticos sentados. Mas não era para me sentir assim, para me botar no meu lugar. Era porque eu era muito mais alta do que eles, entendeu? Então, ele falava assim, não fica bem a imagem. Gabi, por favor, vai sentada, não fique em pé, porque eu ficava de cima para baixo com aquele microfone. Então, tinha coisa assim, falava, não pode entrar, a Gabi não pode entrar em campo quando tiver o time, seja lá qual fosse. E eu ficava, como eu não posso entrar se todos os repórteres entram? Eu me coloquei. Eu sempre fui um trator, entendeu? E nós, mulheres, ainda estamos lá batalhando por direitos básicos, mínimos. A verdade é essa. Eu falei que eu entrei metendo o cotovelo e metendo o pé na porta e é verdade. Mas não sei mais se hoje em dia isso é possível. Eu acho que hoje em dia os recursos são outros. Eu acho que a forma de se conseguir um lugar ao sol, ela já tem que ser muito mais objetiva, legalizada. Eu vejo como um imenso despertar, não é? Pegando toda uma juventude, mulheres do mundo todo. É um movimento globalizado, uma por todas e todas por uma. Somos muitas e há atrocidades sendo cometidas, é verdade. Eu tenho uma solidão que eu busco, que eu busquei. É uma solidão consentida e desejada. Eu estou muito confortável comigo mesma. Eu gosto de ficar sozinha. Eu não quero ninguém em casa depois das seis horas da tarde. Eu me dou bem comigo mesma. Eu me considero uma ótima companhia. Tem uma parte da família morando nos Estados Unidos. A minha neta única está lá. Minha neta que é igualita. Igualita a mim de temperamento. Outro dia eu dei... Quando ela estava com quatro anos, ela vai fazer seis daqui a pouco. Ela estava com quatro antes de ir para os Estados Unidos. Ela esteve na minha casa e eu virei para ela e falei assim, Valentina, você tem um temperamento, hein? Ela olhou para trás, olhou para mim com um olhar furioso e fez assim, você também tem.